E um alerta para os jovens brasileiros. Dispararam os casos de câncer entre as pessoas com menos de 50 anos. Confira os detalhes dessa pesquisa na reportagem de Vitor Moraes. O número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos aumentou 80% nas últimas três décadas. O levantamento foi realizado por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e da Universidade de Zhejiang, na China. E analisou dados de 29 tipos de câncer em 204 países e regiões, incluindo o Brasil. De acordo com os dados, em 2019 foram registrados 3 milhões e 200 mil novos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Para a gente ter uma ideia, em 1990 essa taxa estava em torno de 1 milhão e 800 mil casos. As mortes também aumentaram nesse período. Em 2019, mais de 1 milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram de câncer no Brasil. Um aumento de quase 30% com relação a 1990. Abraão Dornelas, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, explica que depois do câncer de mama, os tipos que mais causaram mortes e impactaram negativamente a saúde foram os da traqueia, pulmão, estômago e intestino, com os maiores aumentos nas taxas de morte entre pessoas com câncer de rim ou ovário. Ele atribui o aumento do número de casos de câncer entre jovens a uma combinação de fatores obesidade, álcool e tabagismo, além de dietas ricas em carne vermelha e sal, com baixa ingestão de frutas e leite. Sem dúvida nenhuma, os aspectos de hábitos de vida são os pontos centrais para justificar isso. Então, assim, dieta inadequada, inatividade física, sobrepeso, sedentarismo, são fatores que, sem dúvida nenhuma, contribuem diretamente para o aumento do número de casos e, consequentemente, para o desenvolvimento dessas doenças, que na população jovem acaba tendo uma gravidade um pouco maior e pode justificar também um alto número de óbitos. Com base nas tendências observadas nas últimas décadas, o oncologista estima que o número global de novos casos de câncer de início precoce e as mortes vão aumentar em 30% até 2030, com pessoas na faixa dos 40 anos sendo as mais afetadas. Essa é uma preocupação com gente, é uma preocupação atual, se a gente não atuar com medidas sérias, medidas importantes para controle desses fatores de risco. Os números de casos de câncer vão crescer e vão crescer na população jovem, implicando aí em perda de vidas precoces, perda de tempo produtivo de trabalho. Portanto, assim, é fundamental que a gente tenha uma visão global de preocupação com o aumento do número de casos de câncer na população jovem. As taxas mais altas de câncer de início precoce em 2019 foram observadas na América do Norte, Austrália e Europa Oriental. Em países de baixa e média renda, o câncer de início precoce teve um impacto muito maior nas mulheres do que nos homens, tanto em termos de mortes quanto de consequências para a saúde. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.